Retomando, a ideia aqui, como a gente já tinha colocado, era fazer algumas sessões específicas em que a gente ia se aprofundar em alguns temas relevantes do mercado, em alguns temas relevantes para a indústria, e com a perspectiva sempre de uma análise mais regulatória e relacionada a políticas públicas e usos do satélite, tanto para aplicações civis mais focadas em aplicações governamentais quanto para aplicações militares. Então é isso que a gente vai discutir aqui. E, nesse segundo bloco, a gente vai tratar sobre a regulação focada em constelações geo, ou pelo menos nesses tempos de constelações geo. É uma situação bastante peculiar que a gente enfrenta hoje por conta do desenvolvimento e do crescimento dessas aplicações, dessas novas constelações de satélite. Isso traz para os operadores e para os reguladores desafios adicionais que precisam ser endereçados, e a ideia aqui é justamente a gente poder refletir um pouco sobre esse tema. Então, para a gente dar início aqui à nossa próxima mesa, que vai funcionar de uma maneira um pouco mais dinâmica, a gente não vai ter apresentações estanque, mas a gente vai ter falas que vão se complementar, eu convido a Kim Moraes Mota, que é coordenadora de Espectro e Órbita da Anatel. Então, Kim, por gentileza, peço uma salva de palmas para ela. Convido também a Beatriz Lindoso, que é sócia do Escritório Mãe de Advogados, também uma especialista no assunto, Beatriz, por gentileza. E convido a Érica Rosseto, que é gerente de dinâmica orbital da Claro, em Bratel, também para compor a mesa aqui conosco. Obrigada. 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 Meninas, como vocês percebem, a vida de organizador de evento é dureza quando a gente tem que concorrer com pão de queijo e com café. Mas eu tenho certeza que o brilho de vocês vai fazer com que aquele pão de queijo requentado e aquele café velho sejam menos atraentes do que o nosso debate, não tenho a menor dúvida. Queria começar contigo, Kim. A gente sabe que esse tema das Constelações Léo tem sido cada vez mais relevante dentro do trabalho da Anatel de elaborar o conjunto de normas, o conjunto de regulamentos. Vocês estão sendo demandados por muitos operadores que querem entrar com Constelações Léo no Brasil. A quantidade de autorizações que vocês deram recentemente foi significativa, tem muitas ainda em fila. Eu queria que você começasse essa sua intervenção falando um pouco sobre isso, sobre como a Anatel está lidando com a regulação com esse novo contexto. Bom dia a todos. Samuel I, obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar do evento, que em nome da Anatel é um evento relevante, é um momento importante para a gente ter o feedback de vocês e conseguir passar a nossa visão para o setor de uma forma mais próxima. Acho que é fundamental esse tipo de diálogo, as perguntas e aquilo que nos ajuda a construir ali uma regulação melhor. Como a Luciana comentou no painel anterior, a gente tem atuado aí para desenvolver e atualizar a nossa regulamentação. A regulamentação voltada para o uso de satélites foi atualizada em 2021. A gente teve a aprovação da nossa resolução 748. Trouxe um cenário um pouco, no nosso ponto de vista, um pouco mais transparente para o setor, que a gente estava consolidando ali diversas normas diferentes e tentando trazer para o setor uma fotografia um pouco mais simplificada e transparente, para atrair o mercado também para o desenvolvimento desse tipo de sistema no Brasil. E, considerando aí, como foi comentado, as proporções continentais do nosso país, a gente sabe que esse tipo de infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil. E as constelações não-jão são uma grande aposta do Brasil também para conectar de norte a sul do país, levar aí conectividade para escolas, para áreas rurais, para diferentes aplicações que a gente vê a oportunidade no nosso país. Como você comentou, tem muita gente nos procurando para desenvolver IoT, soluções inovadoras, direct-to-device, que também é uma aposta aqui do setor não-geo. Pode ser que haja alguma perspectiva para o sistema gel, mas as grandes constelações não-geo, devido às características de operação latência, a gente sabe que tem essa... É mais propício ali, talvez, para trazer esse tipo de solução para a gente. Então, a nossa perspectiva é que continuem nos procurando. A gente entende que tem sido um sucesso até agora as autorizações que a gente tem dado. São várias autorizações. Outros órgãos reguladores têm nos procurado para perguntar como é que vocês estão fazendo? Está funcionando? Está dando certo? O tipo de autorização aí que, a princípio, foi um pouco diferente do que o setor estava acostumado quando a gente aprovou essa nova regulamentação. Houve alguma preocupação do setor, mas a gente já está ali completando dois anos e tendo autorizações sendo conferidas, o serviço sendo prestado, a população sendo alcançada. Então, até agora, para a gente, tem sido um sucesso. É claro que é um desafio constante a regulamentação. Ela é dinâmica na medida do possível. Ela tem que ser segura, dar a segurança regulatória necessária para o desenvolvimento do setor, mas, ao mesmo tempo, a gente coleta o feedback e, à medida que as coisas precisam ser atualizadas, a gente trabalha para isso. Então, a perspectiva é essa aqui. Enquanto a Anatel, a gente viu que essa regulamentação deu uma certa transparência maior para o setor, uma segurança de que os sistemas poderiam ser autorizados e também uma flexibilidade, o que a gente percebe é que há necessidade de a gente também ir alterando e adaptando e aprimorando a regulamentação à medida que as soluções chegam. Tanto é que, agora, a gente também está com essa proposta, como foi comentado anteriormente, dos projetos de sandbox regulatório que visam justamente não afastar a segurança, mas trazer um ambiente que consiga propiciar ali testes novos, soluções novas e o desenvolvimento do mercado, que é o nosso principal objetivo. Fala um pouquinho sobre essa ideia de fazer esse sandbox, que eu acho que seria interessante para as pessoas entenderem que o sandbox, na verdade, não é uma forma de burlar a regulamentação. É uma forma de você conseguir fazer uma experimentação controlada dentro daquilo que é possível na regulamentação. Mas o que vocês querem com isso? Vocês querem subsídios para depois poder construir uma regulamentação? Ou, eventualmente, constatar que não é necessário fazer uma regulamentação, qual que é o objetivo final do sandbox? Perfeito, Samuel. Como você falou, não é burlar a regra. Observadas as experiências de outros países, de outros órgãos, outras entidades dentro do próprio Brasil, a gente percebeu que criar um ambiente específico e controlado que permita a experimentação favorece o órgão regulador e o setor na hora de adaptar e atualizar o arcabouço regulatório vigente. Então, o que a gente quer verificar é esse tipo de solução, por exemplo, o Satellite Direct Device, utilizando faixas do IMT. Isso é uma boa ideia? É uma solução que funciona tanto tecnicamente, quanto comercialmente, quanto regulatoriamente? Então, é construir ali um cenário que nos permita visualizar isso de forma prática, não é só uma avaliação teórica das questões, o que a gente está tentando é desenvolver uma possibilidade de avaliação prática de como é que a gente pode atualizar o nosso regulamento. Dando certo, por exemplo, a gente atuaria de forma a possibilitar em termos de atribuição e destinação de faixas, por exemplo, a possibilidade de que os satélites utilizassem, fossem autorizados nas mesmas faixas dos sistemas terrestres obviamente respeitados todas as regras de proteção e de convivência que são necessárias para esse tipo de questão. Perfeito. Aí eu trago a Bia e a Érica para a nossa conversa, justamente colocando essa pergunta para vocês. Vocês acham que é preciso algum tipo de abordagem, alguma regulamentação diferente, considerando os problemas ou desafios trazidos pelas constelações Léo, ou é possível com o respeito às regras que existem hoje, com os marcos que existem hoje, a coexistência pacífica entre as diferentes tecnologias, diferentes tipos de constelação com as suas especificidades? Se quiser começar, Érica. Claro. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de falar um pouco. Eu atuo na área mais técnica, então vou falar um pouquinho mais por esse aspecto. E, assim, como a gente está percebendo, o cenário está mudando, ficando cada vez mais desafiador. Então, novos desafios vão requerer novas medidas. Mas é claro que ninguém quer travar o avanço desse contexto, mas é preciso a gente fazer esse tipo de conversa, unir operadores, agências reguladoras e outros órgãos do setor para a gente chegar em um consenso e poder construir o uso cada vez mais sustentável do nosso recurso, que são as órbitas espaciais. Então, dito isso, eu acho que é importante, sim, a gente pensar em novas soluções, como já está sendo feito. Então, por exemplo, recentemente a gente viu um movimento nos Estados Unidos, o FCC já fez uma mudança de regra, então, hoje, os operadores de órbita baixa que têm direito de descida nos Estados Unidos já estão sujeitos a um prazo para reentrada, um plano de reentrada mais curto do que a gente tinha anteriormente. Então, esse já é um movimento que vem sendo feito. Recentemente, também, o Departamento de Comércio Americano criou um projeto piloto, onde vários operadores puderam contribuir, não só com dados, mas também com ideias e discussões para a gente achar ali quais são as medidas que são necessárias para garantir a sustentabilidade do uso do espaço. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente está em constante conversa, unindo as opiniões e o conhecimento para a gente construir essas condições de uso do espaço mais sustentável. E aí, nesse contexto, é extremamente importante que os operadores estejam unidos. Em paralelo com o meu trabalho aqui na Embratel, eu também faço parte de uma associação que é o Space Day Association, onde a gente tem operadores de satélites do mundo inteiro, já desde 2009, ali junto, trabalhando para criar essas normas e um trabalho também educativo para criar condições e não só regulamentações, mas uma espécie de guias para que a gente possa criar um ambiente sustentável para todos, tanto para a GEL quanto para a Léo, que são os novos desafios. O ano passado, Erika, foi ano passado ou durante a pandemia? Agora não tenho certeza, mas acho que foi ano passado. Você fez uma apresentação justamente sobre essa questão de sustentabilidade e detritos espaciais, que era um tema que essa associação que você participa acompanha de perto. Com relação, especificamente, a gente não está falando só do problema de sustentabilidade e detritos, mas também a gente ainda está no plano, quando a gente fala dessa questão Léo versus o resto, a gente ainda está no plano de possíveis problemas e possíveis preocupações e possíveis alertas ou a gente já está falando de problemas práticos que estão acontecendo? Olha, tem problemas práticos, por exemplo, hoje a gente tem dados estatísticos, a SpaceX, que controla a constelação do Starlink, ela já faz uma quantidade de manobras de desvio orbital de duas horas de grandeza maior do que os operadores de gel que estão acostumados a fazer. Então, já existe um problema real. Mas, por outro lado, a gente já vinha trabalhando com um trabalho, com um projeto de prevenção e de atuação para mitigar esse problema, então, hoje a gente tem mais recursos, a gente já tem um conhecimento maior, tem tecnologia, então tem vários projetos envolvendo inteligência artificial, machine learning, que vai ajudar, vai dar suporte para que os operadores possam, sim, avançar com novos desafios, desafios muito maiores, mas também com mais segurança e mais conhecimento do cenário que a gente já não tinha tanto algumas décadas atrás. Beatriz, trazendo você, então, agora para a conversa e a gente começa justamente com essa questão. É preciso uma regulamentação com foco específico em Léo? Tudo bem, Samuel, obrigada pelo convite. É sempre bom, você falou que tem que concorrer com um cafezinho, na verdade você concorre, aqui tem tantos rostos amigos e é o momento que todo mundo se reúne aqui para estar junto discutindo. A gente vai mudar o nome do evento para o ano que vem em vez de Congresso Latino-Americano de Satélite, vai ser Convescote Latino-Americano de Satélite, que a gente já faz, já resolve os dois problemas aqui numa... Mas uma coisa que a gente estava até conversando aqui um pouco mais cedo, eu, a Erika e a Kim, o que a gente percebe, acho que isso é uma percepção, acho que não só da Anatel, não só das empresas, não só dos escritórios que também suportam essas empresas, é que você tem um... A característica do Léo é bastante distinta dos joias estacionários. Então, não dá para a gente tratar da mesma forma, com a mesma regra. Até porque a regulamentação como está desenhada hoje ainda precisa avançar para poder garantir uma segurança jurídica maior para esses players que estão em Léo, das constelações em Léo. Então, o que eu acho não é propriamente ser um ambiente over-regulated, não é isso que a gente está buscando. a gente também tem que observar a livre atividade econômica e também de forma a incentivar inovações tecnológicas, mas também modificar naquilo que é necessário a regulamentação para que esses players tenham mais segurança na execução das suas atividades. Então, é realmente perceber naquilo em que esses dois tipos de tecnologia, então, do Léo, do Léo, do Dio, do Mio, no que que eles se diferenciam e como é que a gente pode numa regulamentação, numa regulação, seja em âmbito nacional ou internacional, como é que a gente pode trazer mais segurança jurídica para esses players? Lógico, existe toda uma limitação, até na fala anterior, aqui na palestra anterior, que estava sendo discutido também, até que ponto a OIT vai ter ali um papel a desempenhar, considerando que tem uma restrição para tratar de espectro e órbita, mas a gente tem tantos outros temas que também têm que ser tratados como a questão de detritos espaciais que a gente precisa endereçar e tudo isso, como a Érica inclusive comentou a FCC, já teve ali um avanço para delimitar a parte de descida desses satélites em Lio, então, tem muitas coisas que ainda precisam ser pensadas, acho que em conjunto do setor com os agentes reguladores, para que a gente possa também garantir mais segurança para esse mercado. Perfeito. Kim, um tema que eu acho que é recorrente até, foi objeto de uma matéria que a gente fez na Teletime recentemente, ouvindo esses novos consumidores que estão entrando nesse universo das constelações de órbita baixa, especialmente da Starlink, que é quem está hoje fazendo essa comercialização direta para o consumidor, usando a internet, usando esse boca-a-boca, usando muito a figura do influenciador digital, é um mercado que está se desenvolvendo muito fora do padrão do que normalmente funcionava o mercado dos satélites, mesmo quando a gente fala do B2C, da oferta ao consumidor, que até então funcionava muito parecido com operadores de banda larga fixa, regulares. você tem um número de telefone, você tem uma empresa que está lá credenciada na Anatel para prestar o serviço, algumas regras que precisam ou não ser cumpridas dependendo do porte da empresa de direitos de consumidor. A Anatel tem uma regulamentação específica para isso e, nesse caso, você tem uma coisa que é uma compra pela internet de um produto que chega pelo correio sem uma representação local, sem uma rede de suporte local. Como é que a Anatel olha isso à luz da regulamentação que existe hoje, que a gente sabe que não se aplica para empresas desse porte, ela tem uma exceção regulatória, mas, por outro lado, você tem todo o lado de direitos do consumidor que tem que ser resguardado, tem uma legislação específica para isso. Como é que vocês estão acompanhando essa trajetória de crescimento que, repito, é uma trajetória explosiva. Você tem uma quantidade de acessos que já estão comercializados nessa modalidade que é muito maior do que a gente teve no mesmo período de existência das soluções, vamos dizer assim, tradicionais. Beleza, Samucão. Boa pergunta, porque é até difícil de responder. Essas inovações, elas trazem desafios que a gente, às vezes, até nem previa antes. A Starlink, especialmente, ela nos dá um certo trabalho regulatório, porque é tão inovadora e, como você comentou, o crescimento de consumo e de acessos é vertiginoso e, às vezes, mais celere do que o que a gente consegue atualizar a regulamentação. Mas, assim como os outros temas relacionados com o uso de sistemas não-geo, a gente está, como você comentou, a gente está acompanhando para, ao mesmo tempo que algumas regras são excedidas devido ao porte e ao número de usuários das operadoras, também a gente não está despreocupado com o consumidor, afinal, o nosso objetivo final é que o consumidor seja bem atendido e que ele tenha garantias de atendimento razoáveis, boas, eu digo razoáveis em comparação com as outras infraestruturas que são prestadas também ao serviço e que a gente consiga garantir isso. Agora, você me pergunta, mas, então, vocês já vão estabelecer alguma nova regra? A gente tem observado e também sempre estimulando e fazendo, tentando que as empresas muitas dessas, quase todas as estrangeiras, que elas tenham maior representatividade aqui no Brasil, também, não só para ter o contato com o consumidor, mas para que a gente também, enquanto órgão regulador, consiga ter esse contato mais célebre, que às vezes a gente é questionado e tudo mais sobre a operação dessas empresas, se está tudo ok. Então, o que a gente tem feito é tentar avaliar o cenário e atuar pontualmente em casos que se fujam muito daquilo que deveria está sendo praticado, ainda que seja um empreendedor de pequeno porte, digamos assim, mas ainda também não tentando passar na frente ou se antecipar demais e impor alguma questão mais rigorosa de forma a proibir o serviço ou a impedir a disseminação como a gente também, a intenção é que você chegue longe, mas que chegue de forma que você consiga cumprir ali com as regras que o consumidor fique atendido de uma forma mais garantida. Até porque o serviço é autorizado, vocês deram autorização para a prestação do serviço aqui no Brasil, não existe esse problema especificamente. Eu não sei exatamente como é que fica a questão de você ter que ser um prestador de serviço de comunicação multimídia, de um SCM e como é que se trata nessa questão específica, talvez vocês possam aprofundar um pouco mais, mas é um serviço que, de fato, foi autorizado e, por enquanto, é único. Pode ser que a gente passe a ter outro serviço com as mesmas características, mas nessa modalidade por enquanto ainda é um serviço que está nadando sozinho. Apesar de que a gente vai ver, inclusive durante esse evento, já aplicações corporativas que estão já fazendo uso dessa nova tecnologia, e aí é uma questão diferente porque você tem um representante comercial no meio do caminho, você tem um integrador que faz esse papel aí. Do ponto de vista de referências internacionais, Beatriz, eu não sei se você tem como ajudar a gente um pouco nessa discussão, mas o que seria um bom modelo de regulação para a Léo hoje, olhando o que outros países estão fazendo, se é que tem alguma referência hoje que a gente possa usar? Isso era uma coisa que a gente estava comentando ali mais cedo, que hoje a gente está num cenário justamente em que a gente está discutindo e a gente tem a Anatel também já ativamente conversando com a OIT no sentido de trazer uma regulamentação diferenciada ali para a Léo, só que acho que a grande dificuldade propriamente com a OIT é realmente a limitação que está nesse órgão para tratar de espectro e órbita e a gente está falando aqui de um sistema satelital que tem dificuldades inovadoras, desafios totalmente diferenciados comparados ao que a gente tinha até então com o sistema GIO. Nesse sentido, acho que outros órgãos das Nações Unidas a gente talvez precise como agência reguladora, acho que a agência precisa também atuar, talvez não nosa para poder fomentar uma discussão maior, eu acho que ainda nesse sentido a discussão internacional avançou, mas ainda está muito incipiente em relação àquilo que é necessário, então, não sei, Kim, você quer comentar alguma coisa com base naquilo que a gente estava conversando? É interessante a pergunta do Samuel, que parece que a regulamentação é retroalimentável internacionalmente, tanto a gente tenta seguir boas práticas em um mercado mais aberto como é na Europa, quanto a Europa também, a gente tem percebido, faz consultas públicas tentando também, olha, vou pincelar algo que funcionou ali no Brasil como essa questão de prioridade de coordenação e acho que o Reino Unido... Está muito bem, sendo muito bem visto também, internacionalmente, eu vejo a atuação da Anatel é sempre muito comentada na Europa, principalmente, então, isso é um ponto muito positivo, acho que para mim. Exato, e eu comento também que quando a gente atualizou a nossa regulamentação, a gente também foi verificar como é que eram as formas de autorização em outros países, quase ninguém usava licitação para autorizar uma das formas de atuar, por exemplo, na União Europeia e a gente tentou também trazer isso, então, acho que são boas práticas que é reduzir o fardo regulatório para as autorizações e ao mesmo tempo ter alguma garantia de segurança para os sistemas e para os consumidores. Érica, e você que participa desses fóruns de operadores, desses colegiados, vamos dizer assim, de operadores, esses grupos entre operadores, as operadoras estão se falando, inclusive as operadoras de Constelações Léo, têm participado dessas conversas, o diálogo é aberto ou é um diálogo que ainda está distante? Olha, entre os Géus, acho que já há um consenso de que não tem jeito, a gente tem que se falar, tem que se falar e trabalhar em conjunto, porque é do interesse de todos, criar um ambiente mais sustentável. Agora, quando os Léus começaram a entrar, inicialmente eles tinham uma perspectiva de que, ah, não, eu posso trabalhar sozinho, fazer meu dever de casa aqui, vai estar tudo bem. Mas, recentemente, a gente tem visto um movimento de que, ah, não, realmente não é sozinho que a gente vai construir esse ambiente seguro. Então, a gente tem tido uma aproximação maior. Recentemente, inclusive, a SpaceX tem entrado em contato com a gente, do SDA, a gente está fazendo uma mudança grande agora no sistema para poder acomodar, porque é uma mudança significativa até do ponto de vista técnico. Então, eu acho que o caminho, até por conta das interações organizacionais entre as empresas, o OneWeb agora juntou com a UTUSAT, então a tendência é que haja um consenso, uma conversa, onde todos vão trabalhar em conjuntos, porque, principalmente, quando a gente fala de segurança, do ponto de vista físico mesmo dos satélites, qualquer evento vai impactar todos. Então, não dá para a gente separar, por exemplo, o Léo do gel, porque, inclusive, do ponto de vista espacial mesmo, de posição, quando eu estou lançando um satélite gel, eu cruzo todo o arco do satélite de órbita baixa. Então, não dá para a gente ignorar esse aspecto. E, em contrapartida, quando eu olho só para o Léo, qualquer incidente que ocorra no espaço vai afetar todos os operadores ali, porque vai ter um efeito cascata. Então, acho que isso já está na perspectiva dos operadores e eu tenho visto cada vez mais essa aproximação, essa interação entre os operadores Léo e gel e a tendência é que a gente passe a trabalhar cada vez mais em conjunto. Queria abrir para a plateia aqui, se vocês quiserem fazer pergunta, o Cristóvão aqui já está inscrito. Eu não vou fazer nenhuma piada, Cristóvão, com o fato de você já estar inscrito aqui, mas aqui tem pessoas da plateia que já até dão risada quando eu digo o que você vai perguntar. Não, vou falar com a Érica, que tem uma trajetória importante na SDA, na Space Data Association, é primeiro perguntar, aproveitando a carona que o Samuel deu aí, dessa interação entre operadores gel e não gel, se a SDA, primeiro explicar para o pessoal que ainda não conhece a SDA, que é importante, a SDA mais, no meu conhecimento, é mais para prevenir colisões, não trabalha com a parte espectro, na verdade, mas prevenir colisões. E saber dessa importância, onde o Samuel perguntou, se essa interação desejada entre as operadoras gel e não gel, ela está se concretizando com as operadoras não gel olharem com um melhor, assim, um olhar melhor sobre a SDA, se isso ajudaria, porque você pega os participantes da SDA, pelo que eu me lembro aqui de cabeça, do Brasil, que eu me lembro é estar, sei lá, aí é complicado, que a Telebrás, eu acho que era, a Telebrás era, talvez, estou falando aquelas, puro sangue nacional mesmo, e saber se essa relevância continua, ou se tem uma associação, vamos dizer, paralela, e aonde essas operadoras não gel estão, vamos dizer, fincando seus calcanhares de uma forma mais concreta. Certo, bom, obrigada pela pergunta, então, só para contextualizar, o SDA, o Space Data Association, é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada pelos quatro maiores operadores de satélites em 2009, mas hoje já tem aí mais de 30 operadores de satélites associados, e a gente trabalha em conjunto justamente para fazer, criar suporte para os operadores para reduzir o risco de colisão no espaço. Inicialmente, a gente também tinha uma proposta de trabalhar na parte de interferência, principalmente para prover um sistema de geolocalização, mas acabou que, com o desenvolvimento da organização, a gente focou mais na questão da segurança espacial. Então, apesar de ter sido formada pelos operadores de gel, a gente já tem, desde o início, alguns operadores de apta baixa, mas não das bigs constelações. Orbicon, a gente tem a O3B também associada, que é a órbita média, e tem satélites da NOAA, que tem gel e órbita baixa, são operadores menores. Mais recentemente, a gente tem se aproximado agora da OneWeb e da Starlink, que eles têm o interesse de se associar, mas como tem um volume muito grande de satélites, é onde a gente está trabalhando agora para criar condições de poder acomodar esses operadores. Por quê? Como você respondeu na segunda parte da sua pergunta, entre os operadores de óbita baixa, não existe algo parecido, não tem uma organização entre eles para criar um trabalho em conjunto. Estava cada um fazendo ali o seu dever de casa, muito mais pela necessidade e também pelo requerimento, no caso ali do FCC, que exige, que os operadores, inclusive, apresentem relatórios mostrando que eles têm medidas ali de segurança. Então, eles faziam esse trabalho, mas aí chegou num ponto que eles falaram que não dá para trabalhar sozinho, a gente não vai ter condições de dar conta disso sozinho, então precisa ter esse movimento. E aí o SDA, como já tinha um histórico muito grande, a gente já está em operação desde 2010, então tem tido essa aproximação, a tendência é que haja uma sinergia entre os operadores, mas também, em paralelo, o que tem acontecido é que novos desafios trazem novas oportunidades. Então, também tem surgido no mercado muitas soluções para esse setor, então tem novas empresas, novos players, então a tendência é que haja uma sinergia, mas que também haja ali outras opções, não vou dizer que o SDA é a única solução, embora seja, tenha um papel muito importante, porque reúne os operadores de uma forma onde a gente deixa de lado ali a competição e trabalha em conjunto para criar um ambiente mais seguro e sustentável. Então, está no radar da SDA, a Starlink está no radar da SDA. Sim, Starlink, o Anweb, a gente já está em conversa e a tendência é que haja ali uma... Claro que eu tenho o site, é gel, isso é normal, não é? Aí eu tenho o site passando a ser majoritário, no Anweb, é natural que haja com a Anweb. Estou falando se está no radar da Starlink ao SDA e o SDA se está no radar da Starlink. Sim, a gente já tem algumas conversas em andamento, sim. Mais uma pergunta aqui da plateia. Bom, Rubens Glasberg, primeiro quero agradecer a presença de todos e dizer que estou muito satisfeito com o atendimento que teve essa nova programação. Nós nem prevíamos essa quantidade de pessoas nesse primeiro dia voltada a questões regulatórias e de mercado governamental e dizer que nós fico muito feliz também de ver que o setor está se inovando. Temos aqui um exemplo de diversidade, não é mais só um setor só de homens. E a presença feminina é marcante e importante. O Samuel, ele fez uma questão onde ele não tocou, ele foi educado, não tocou, mas a matéria da teletime que ele se referia foi uma matéria feita com um site chamado Reclame Aqui. E a Starlink é campeã, tem zero de atendimento ao consumidor. Então, eu queria saber primeiro de vocês como é que vocês estão administrando isso, porque o Brasil tem uma lei sobre isso, além do regulamento da Anatel. e queria perguntar também para a Erika, já que vocês estão em entendimento com a Starlink, como é que vocês resolvem a questão do SLA? Ou seja, o Service Level Agreement que vocês têm que ter. Bom, com relação a essa conversa com a Starlink, ela ainda está muito incipiente, Então, primeiro, a gente está focando no aspecto mais técnico, como é que a gente pode acomodar a constelação da Starlink, quais são os serviços que eles podem ter de volta e, obviamente, o custo, porque tem um investimento considerável que precisa ser feito para acomodar tudo isso. Então, por enquanto, a gente está focando mais nesse aspecto. Como está tudo muito em discussão, o SLA ainda não está sendo tratado muito a fundo nesse momento. bom, voltando aqui à questão dos consumidores, como foi comentado e eu já comentei anteriormente, a gente está sem, a Starlink está todos os dias aqui na nossa cabeça porque é um desafio tanto em termos de consumidor quanto regulatório quanto em expansão de sistema. Mas, o que eu posso adiantar é, sim, estamos ali tentando, tentando não, estamos em contato constante com eles para aprimorar essa questão da prestação do serviço e para a resposta ao consumidor também, é algo que a gente está trabalhando, não só em termos da nossa superintendência, mas a superintendência que tem controle de obrigações, relação com os consumidores, todo mundo ali tentando atuar de forma conjunta para que a gente consiga, de fato, mesmo havendo, como você comentou, Samuca, sendo uma prestadora de pequeno porte, havendo algumas exceções, a gente não quer que essas exceções sejam uma forma de burla à prestação e à resposta com qualidade para o usuário. Então, estamos tentando, trabalhando para conseguir essas respostas para trazer aqui no nosso arcabouço regulatório questões mais pontuais, mais firmes que transformem esse cenário para um cenário mais apropriado para a prestação desse serviço e desse tipo de solução no Brasil. Tem mais perguntas aqui da plateia? Sim, é Carlos Rauman, da John Deere. Uma pergunta mais esclarecedora do ponto de vista da plateia, qual é a diferença entre a autorização científica, que era classicamente dada, e o sandbox regulatório que se fala nesse momento? Perfeito. Você comenta do fim científico dos experimentais, não é isso? É, antigamente, quando alguém queria inventar uma coisa nova, eu pedia uma autorização científica, e agora é entre o sandbox regulatório. Quando eu deveria usar um e quando eu deveria usar o outro? Talvez é um caminho de resposta. Perfeito. Bom, a gente apesar de criar um cenário específico para o uso de determinada solução, a gente está limitado às nossas balizas legais para tanto. A autorização para fins científicos experimentais, por exemplo, ela é um serviço e ela ainda exige uma autorização de uso de radiofrequência. O sandbox, ele vem numa criação de tentar abarcar ali, eu estou falando do sandbox, a gente está falando desse projeto piloto aí que o Samuka comentou. O sandbox é mais amplo do que esse projeto que a gente está falando, mas a gente ainda está aguardando a regulamentação de fato robusta dele, que a gente está comentando agora e tentando trazer como um adianto, é um projeto piloto desse sandbox, então vou comentar desse em específico. Esse a gente veio tentando trazer enquanto área técnica, está para debate no conselho diretor ainda, uma possibilidade na verdade é de expansão do prazo regulatório para uma autorização temporária de uso de espectro que também servia para esses fins, mas que hoje está limitada a 60 dias. Então o sandbox tentando construir uma regulamentação que flexibilize algumas regras e permita soluções inovadoras. Para o caso do sandbox que a gente está tratando, ele vai servir esse projeto piloto em específico para comunicação direta de satélite para dispositivos em faixas, hoje em dia atribuídas, destinadas e utilizadas por sistemas IMT. Então ele é voltado para isso, as questões de outros tipos de teste continuam em um caminho padrão que a agência já adotou. Tem mais alguma pergunta da plateia inscrita? Tem mais uma aqui. Dentro da vulnerabilidade espacial no nosso arco orbital, vou fazer para a Kim e para a Erika aqui. Dentro da vulnerabilidade espacial que a gente tem no Brasil, no nosso arco orbital de interesse, a gente tem sensores no espaço para gerenciar, para ver esse tráfego de satélites que está acontecendo, porque, fazendo uma papirada aqui, tem satélites de média e baixa órbita que estão uma órbita distante de 100 quilômetros da outra. Quer dizer, então a gente, será que nós temos sensores para fazer esse gerenciamento do nosso arco orbital ou a gente só depende da colaboração internacional? Érika? Olha, realmente, essa é uma certa vulnerabilidade desse cenário. A gente não tem, principalmente falando do Brasil, a gente não tem uma rede de monitoramento própria, então a gente acaba ficando dependente dessas redes internacionais. Só que aí tem um detalhe, quando a gente fala de satélites em operação, existe, o operador sabe onde está o seu satélite, sabe quais são os movimentos que eu vou fazer no futuro próximo, então é mais fácil de gerenciar, porque basta que a gente fale, então, por exemplo, os satélites que compartilham órbita, então a própria Anatel exige que os operadores tenham um acordo de entendimento para que a gente faça troca ali de informações de posição, planejamento de manobras para garantir a segurança desses satélites. O cenário fica mais crítico quando eu coloco os objetos que não estão em operação, para esses eu preciso de ter sensores adicionais, sejam de terra ou até espaciais, mas que no caso nosso, aqui no Brasil, localmente, a gente não tem esses sensores próprios, então a gente precisa usar as redes de observações internacionais, mas eu acredito que é possível que isso venha a mudar porque tem surgido novas soluções, então tem sensores que são usados no Brasil, mas por gerenciadores internacionais, então os dados em si, a gente ainda depende dessas redes internacionais, sobretudo americanas. acho que a Erika tem mais propriedade até do que a gente para falar disso, mas realmente, a gente ainda, enquanto cenário satelital, a gente depende de parcerias internacionais e, claro, à medida que as soluções vão sendo construídas, a gente tenta trazer para o Brasil soluções que fiquem aqui até por uma questão de segurança, mas essa cooperação internacional é fundamental e acho que ela vai sempre ser necessária. Nessa linha, claro que vocês não têm como investir a Anatel como ter um sistema próprio de monitoramento dos satélites e órbita baixa, porque isso daí são sistemas muito complexos, caríssimos, e a Anatel até hoje não fez isso, mas do ponto de vista do fazer regulatório e do acompanhamento regulatório, a gente sabe que a estrutura que a Anatel tem hoje dedicada ao setor dos satélites, ela não é grande, é muito bem representada por você, pelo Luciano que esteve aqui, é claro que o Caram também é envolvido diretamente, mas vocês têm uma estrutura pequena. Você sente a necessidade da Anatel se requalificar e ter um corpo de reguladores especialista nesse assunto? Isso traz desafios adicionais para vocês que até então vocês não tinham? A gente percebe que... Vou só te pedir uma coisa, falar um pouquinho mais perto do microfone. Aqui está dando um eco que não estou sabendo se está... Se você falar mais perto, a gente corta esse eco. Beleza. O advento dessas novas constelações realmente trouxe desafios diferenciados para a gente. As discussões em nível internacional, elas são amplas, muitos itens de agenda só para esse assunto de satélite, não só o assunto de não-geo, mas de forma geral. E, como você comentou, a gente tem poucos delegados, a gente conta com a ajuda de fato do setor para nos apoiar e estudos, mas considerando já essa nova visão dos sistemas não-geoestacionários, a integração desses sistemas com sistemas terrestres, as novas soluções que têm sido identificadas, a gente, enquanto a gente percebeu a necessidade de... Opa, a gente tem uma equipe mais específica de satélite, uma equipe técnica, mas a gente está com um diálogo muito mais amplo com outras superintendências também, porque os serviços estão se difundindo com questão de consumidor, como eu comentei, a parte regulatória, competição. Então, assim, enquanto a agência, a gente está tentando... Claro, a gente precisa de mais equipe, mas aí não depende só da gente, é uma questão de governo e de termos concursos, mais gente. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente tem feito é tanto trazer outras superintendências para esse campo de diálogo, quanto também e ter... Estamos tentando aí ter parceiros de universidades, de outras entidades que tenham expertise específica e que possam agregar conhecimento para que a gente consiga, nesse desafio regulatório, a gente atuar da maneira mais precisa e melhor possível. Tem mais uma pergunta aqui da plateia? Na verdade, na verdade, não é uma pergunta, eu sou o Carlos Moura, é só a respeito da consciência situacional. A Erika explicou bem que nós não temos meios bem instituídos para isso, tem iniciativas, algumas pesquisas, alguns grupos amadores que fazem algo e o pessoal da Defesa começou a investir mais nisso. Temos um colega da Defesa que estará hoje aqui, poderá falar melhor sobre o que eles têm feito lá do Centro Operacional do SGDC e outros satélites. Mas a boa notícia é que já existe uma empresa nacional que criou um sistema específico para isso, inovador, então, não estou fazendo o merchandising dela, mas é uma boa notícia a gente saber que as capacidades brasileiras já estão procurando atender as nossas demandas. Só contextualizando, o Coronel Carlos Moura foi presidente da EB e vai participar de um painel aqui à tarde, só para vocês saberem quem era a voz por trás do pensamento aqui. Beatriz, queria trazer você para o nosso debate, acho que tem mais perguntas da plateia também, mas antes de eu passar para a plateia, te questionar com relação a esse desafio que a gente está vendo hoje de você conseguir coordenar diferentes atores internacionais, diferentes reguladores internacionais com novas perspectivas tecnológicas que estão sendo colocadas. O que você vê hoje como o principal foco, qual deveria ser hoje a principal prioridade do regulador? É construir esse ambiente estável e previsível de regulamentação é deixar a inovação acontecer e vamos resolver quando os problemas acontecerem ou é tentar se antecipar a esses desafios que estão sendo colocados? Como você vê hoje o que a Anatel deveria priorizar nesse processo? Acho que vamos começar dizendo que atender a inovação não significa também, não é contraditório com regular ou dar garantias aos players. Eu acho que o que a gente precisa é ter regras claras para esses players em Leo justamente para que eles consigam desenvolver dentro desse cenário soluções inovadoras. Então, o que dificulta, obviamente, a atividade dessas empresas é justamente atuar num cenário em que a regulamentação possui tantas áreas cinzentas e aí não só dentro isso de um território nacional, seja no Brasil ou em outros países, mas também dentro do Brasil. É importante que a gente veja como é que a Anatel está tratando e o que ela está dando prioridade, sempre pensando em como também estimular a competitividade. Acho que isso é uma questão relevante. então, novamente, trazendo a segurança, novamente, pensando que a órbita e o espectro são finitos. Como é que vai ser feita essa coordenação entre todos esses players? Uma coisa que a Érica até comentou aqui, a gente não vê muita, talvez, coordenação entre as empresas em Leo, como a gente vê tão já consolidada nos geostacionários. como é que a gente também promove esse diálogo entre as empresas também? Acho que não é um papel unicamente dos agentes reguladores, acho que também é um papel da própria sociedade civil, das próprias empresas em promover esse diálogo e trazer a perspectiva deles do que regular, do que deve ser regulado para também auxiliar nessa inovação, auxiliar no sentido de trazer segurança para que eles, de fato, desenvolvam projetos sem o receio de não estar em compliance. Então, isso, por exemplo, muito importante, o que a gente está vendo na Anatel de desenvolvimento de sandbox regulatório. Isso é importantíssimo, acho que, para o setor regulado, importantíssimo para se fazerem testes, não só em aspectos técnicos, mas também no aspecto comercial, é importante a gente ter esse cenário para conseguir desenvolver e aí sim a gente ter uma regulação que seja apropriada. Então, a regulação ela sempre vem fazendo as aparas, você vê o desenvolvimento acontecer para a regulação dar a segurança para os players, não é a regulação que deve limitar a atuação do mercado, ela tem que limitar no sentido de garantir que todos tenham um espaço equalitário para todos tenham a oportunidade de concorrer em igualdade, mas, novamente, acho que sempre é um diálogo entre os reguladores, entre os reguladores em si, um diálogo da sociedade com os reguladores também, e sempre pensando que a inovação e a regulação não são caminhos opostos. Perfeito. Tem mais perguntas da plateia aqui? Cristóvão? Samuel, como sempre pegando carona na sua observação que é sobre perfis profissionais, no caso da Anatel, embora a inovação e regulação sejam, vamos dizer assim, devam ser convergentes, é notório em qualquer país, que eu já acompanho a regulação desde antes de criação da Anatel, a regulação sempre anda atrás, que é normal, tem que ser uma coisa consensada, então não vai ser tão rápido nunca em relação à inovação, isso é impossível, é impossível que a inovação ela surge e vamos embora. A minha pergunta, Samuel, é até para a Kim Moraes, da Anatel, sobre perfil profissional, ela citou aí que os concursos da Anatel, todo dia a gente escuta, nós somos a empresa que mais passou gente nos concursos, a Anatel é um engenheiro como nós, e eu pergunto para ela, esses perfis profissionais, eles já estão muito complexos, porque gestão de espectro, principalmente, prevenir colisões, isso são hoje ciências muito complicadas, muito complexas, e esse perfil profissional, eu concordo com o Samuel, ele tem que se adequar, a faculdade já não forma, as escolas técnicas, teria que ter uma revisão completa de curricular para você ter esse perfil, a minha pergunta para quem é sobre esses perfis, porque ela só citou conversas com outras superintendências, além do SOR, outras, mas não vai sair dali, daqueles limites da Anatel, e esses perfis vêm com ciências novas, vêm com novas cabeças, é normal que uma geração venha com mais formação básica, na sua visão, esses perfis que o Samuel citou, esses novos perfis, são complicados, muito complicados de achar aqui no Brasil, ou pior ainda, quando tinha um concurso da Anatel, logo em seguida vocês iam para o NB fazer aquele concurso que eu brincava, concurso de tornar um engenheiro um advogado, eu sempre brinco, como transformar um engenheiro do advogado, que é o título que eu sempre dei, esse perfil está no radar da Anatel? Como eu comentei, eu comentei de conversas com outros superintendentes, porque o que a gente tem hoje, a gente depende do concurso para captar e trazer novos servidores, mas a gente já tem um concurso no radar, que foi pedido pela Anatel e aprovado algumas vagas, não sei quando é que ele vai sair exatamente, mas o que a gente tem buscado são perfis com um pouco de bagagem, mais nova, inteligência artificial é fundamental para qualquer empresa em qualquer ramo hoje em dia, dados também, gestão de dados, então, a gente percebeu que a gente não pode só se limitar ali à engenharia típica como ela era e à questão de direito, precisamos de, temos estatísticos, tem outras formações, mas o que eu percebo é que a gente vai precisar muito de perfis inovadores e muita gente que trabalha com essas questões de inteligência artificial, dados e que tenha uma visão um pouco diferenciada, mais globalizada para que a gente não se prenda no passado que a gente atuava daquela forma. o presidente sempre tem essa visão, olha, são novos desafios, precisam de uma mentalidade nova e para isso captar conhecimento novos, novas pessoas que possam agregar e isso também a gente tem tentado parcerias até com a universidade que já é uma forma mais célere de captar esses perfis, nem que seja temporariamente para algum projeto de pesquisa, para que a gente agregue esse tipo de qualificação nos trabalhos que a gente tem feito. até mesmo entidades externas, elas têm que ser acreditadas, não adianta dizer, tem uma entidade no Brasil, essa entidade tem que ser acreditada e quem vai fazer essa acreditação tem que ser acreditado. Tem mais perguntas da plateta, acho que tem uma inscrita ali no fundo, por gentileza. Bom dia, meu nome é Johnny, eu sou engenheiro da Telebrás, participo da operação da EGDC e vizinho à estação de monitoração de satélites aqui no Rio. Eu tenho duas perguntas, complementando até perguntas que os colegas já fizeram, sobre a regulação e monitoração do serviço de baixa óbita. A primeira é, quando é feita a autorização de serviço, como foi feito para a Starlink, se isso tem alguma relação, ou se é feita alguma consulta com outros órgãos de prestação de serviço ou produção do consumidor, como o Procon, por exemplo, no sentido de, por exemplo, o serviço foi autorizado em termos de regulatórios, mas em termos comerciais, não estaria plenamente dentro da legislação, por exemplo, em termos do consumidor. e o segundo fator com o crescimento e a expansão do serviço de baixa órbita é se a Anatel, seja por instalação própria ou em parceria com outras empresas, se ela tem a previsão futura de fazer uma instalação de monitoração de serviço de baixa órbita. Porque aqui no Rio, por exemplo, a gente tem a estação só monitora geoestacionário e, além de ser somente geoestacionário, não tem diversidade geográfica, porque só pega o que tem a cobertura na região da estação. Aí, eu queria saber sobre os dois pontos. Bom, obrigado pela pergunta, Jônia. Sou eu mesmo, não é, Samuca? É, Pires. Bom, em termos de autorização, quando a gente vai autorizar a prestação a uma exploradora de satélite aqui, a gente tem vários tipos de análise e verificações jurídicas, legais, as empresas têm que ser constituídas, as empresas prestadoras do serviço, constituídas como empresas brasileiras, então elas estão ali sob toda a legislação aplicável. a gente tem as análises a serem feitas da nossa parte, mas isso não excede a necessidade ou não exclui a necessidade de que essa prestadora observe todo o arcabouço legal para qualquer prestador de serviço, para qualquer entidade autorizada no Brasil. Então, por exemplo, questão de consumidor, PROCON, na medida, dentro do ambiente específico, é aplicável ali no que for corretamente verificado que está dentro do que o PROCON pode atuar. Só para comentar isso, a gente não tem uma autorização estanque, a gente esquece toda a legislação, não, é um arcabouço completo para as empresas, elas têm que obedecer questões legais, tributárias, de consumidor, etc. E, em relação à estação de monitoramento, a gente sabe que é um sistema caro, a gente tem tentado agregar ali valor ao que a gente já faz hoje em dia, ainda mais com o advento dessas constelações não já, a gente percebe que seria interessante ter mais capacidade operacional dessas estações, mas a gente, às vezes, está limitado não à vontade, mas à questão de recursos. Então, por isso que é complexo essa expansão, é complexo até a manutenção da que já existe hoje, então, não é por falta de vontade, não é por falta de uma visão de que seria interessante ter algo mais amplo, mas a gente se limita pelos recursos disponíveis para tanto. Tem mais alguma pergunta da plateia? Não havendo mais perguntas da plateia, a gente está aqui há três minutinhos de encerrar o horário dessa mesa. Eu vou pedir, então, só para a gente, num despertar, de sair esses três minutos, para que vocês façam uma passagem final, tentando colocar, talvez, com um pensamento objetivo, qual que hoje é o maior desafio que a gente tem quando a gente está falando de constelações, Léo, começando contigo, Érica. Olha, Samuco, eu acho que o maior desafio é justamente a gente conseguir fechar essa equação, criar um ambiente sustentável sem travar o avanço desse setor. então, acho que a gente está caminhando de forma gradual e rápida até, a tendência que a gente acha é essa solução, mas ainda realmente é um grande desafio, manter a segurança e não parar o avanço. Eu acho que fazendo as palavras da Érica as minhas também, mas eu acho que complementando, e eu já vi aqui algumas intervenções de grande preocupação também com o consumidor, e eu acho que, aproveitando esse momento até para comentar isso, uma percepção que eu tenho e que eu vejo várias empresas também têm, é a dificuldade, às vezes, de enquadrar a operação satelital, seja em Lio ou até mesmo em Dio, nos regulamentos, por exemplo, no RGC, que foi notadamente pensado para uma rede terrestre, não foi pensado para uma rede satelital. Então, muitas das vezes, se encaixar, encaixar a sua operação nesse regulamento é, de fato, um desafio. e, claro, todas as empresas estão ali buscando estar em compliance com a regulamentação, mas também tendo uma regulamentação que não foi pensada para esse tipo de atividade é realmente muito difícil. E isso se agrava, pelo que eu vejo, com o Lio, que tem uma característica muito própria, a gente já está vendo se aproximar muito mais do mercado B2C. Então, acho que esse é um ponto de preocupação dentro de uma regulação nacional que é mais facilmente endereçada, sem, obviamente, deixar de lado grandes questões, como pontuadas aqui pela Kim, que eu acho que também num cenário internacional são as que de maior preocupação. E aí, Kim, você fecha. Beleza. Bom, da nossa parte, é um desafio gigantesco a gente equilibrar diferentes as perspectivas, as demandas de diferentes players, diferentes setores e fazer o setor entender que a gente também não está atuando como uma barreira, mas que a gente tenta promover o diálogo para que as coisas funcionem. E não só entre sistemas satelitais, mas entre sistemas satelitais e terrestres. É o desafio constante de equilibrar ali a demanda de cada um, tentar regular da melhor forma possível, não impedir o desenvolvimento tecnológico, mas, ao mesmo tempo, deixar o cenário seguro para que as empresas tenham mercado aqui e vejam, enxerguem o Brasil como um potencial mercado, não só a curto prazo, não só para testes, mas a longo prazo e com toda a segurança regulatória possível. Só para não deixar essa pergunta solta, Kim, e eu acho que seria interessante você comentar, você falou que, muitas vezes, vocês têm dificuldade de conseguir manter esse diálogo com essas novas empresas que estão entrando, até porque, muitas vezes, eles não têm representantes no Brasil e tudo mais. A Anatel exige um representante legal. Tem que ter uma pessoa que receba o fax, o fax acho que é uma expressão meio antiga, mas que receba a notificação da Anatel lá quando vocês mandam. Vocês pensam em, de alguma maneira, exigir uma presença um pouco mais ativa aqui no país para poder ter um diálogo um pouco mais próximo com esses atores ou do jeito que está, está funcionando? A gente já tem até um nível de exigência maior para quando é satélite brasileiro. Bom, eu quero que sua equipe esteja aqui, a equipe que consegue dialogar conosco, tanto tecnicamente, quanto regulatoriamente, juridicamente, e ainda há uma certa, vou chamar assim, de um distanciamento um pouco maior quando se trata de sistemas estrangeiros. Mas, sim, a gente tem buscado não só um representante ali, uma pessoa, mas pessoas que têm um contato mais diário conosco, ainda que elas sejam de outros países, ainda que morem em outros lugares, mas que sejam ali pontos focais das empresas que a gente consiga soluções rápidas. Da mesma forma que o consumidor nos exige ali uma solução rápida, a gente também está buscando as empresas, olha, tem coisas que eu preciso resolver muito rápido, eu preciso ter pontos aqui, chave para a gente conseguir se comunicar. Então, não seria, a princípio, uma exigência de montar uma equipe que fique no Brasil, mas que ela esteja à disposição para que a gente consiga tratar o que deve ser tratado e endereçar o que precisa ser feito. Eu te pergunto isso porque é um paralelo, claro que não muito preciso, mas meio que equivalente. Há alguns anos atrás, o WhatsApp já era a ferramenta de comunicação mais predominante no Brasil e não tinha um representante legal aqui. Foi preciso ter uma ordem de um juiz bloqueando o WhatsApp do Brasil inteiro para os caras acordarem e se der em conta que precisam ter alguém aqui que possa responder para as autoridades brasileiras. Então, acho que esse é um aspecto muito importante. Olha, só deixando claro aqui que esse não é um evento que tem como propósito julgar ou criticar ou fazer qualquer tipo de comentário mais duro com relação a nenhuma empresa específica. A gente cita Starlink porque é a grande empresa disruptiva do mercado, mas o nosso propósito aqui é promover a reflexão e o debate sempre que necessário e, obviamente, a Starlink está desde já convidada a participar do evento do ano que vem. Esse ano declinaram, mas o ano que vem, com certeza, a gente vai insistir e queremos ter a participação dela e de todas as empresas que estão entrando no mercado de satélites porque esse aqui é um evento do mercado de satélites, não é no mercado de algumas operadoras de satélites, é de todas. Então, esse é o nosso propósito. Peço uma salva de palmas para a Kim, para a Beatriz e para a Erika. Obrigado pela presença de vocês.